Nós há muito tempo já tínhamos essa vontade de instalar uma estação meteorológica aqui em Palmas para mostrar realmente o frio de Palmas. Então eu tentei lá em Brasília, com o pessoal do INMET, mas aí eles não quiseram ceder a estação porque eles estão instalando uma estação a cada 100 quilômetros. E como tem uma em Pato Branco e uma em Clevelândia, estaria muito perto. E aí como eu tenho um contato muito grande com o Coutinho, ele me passou o contato de um senhor lá de Goiás que prontamente nos atendeu. Ele também me perguntou, que ele acompanha já as temperaturas de Palmas há muitos anos, o que aconteceu com Palmas? Aqueceu mesmo, tiraram todas as estações, o que aconteceu que perdeu o frio? Aí ele se propôs a nos mandar uma estação, então ele nos doou essa estação e nós fizemos só a instalação. Claro, tivemos que puxar a poste com energia, fazer um biongo lá para poder ter o roteador, porque precisa ter internet. E contratamos uma internet via satélite também para viabilizar tudo esse negócio. Então fizemos dessa forma, com uma parceria muito grande. E aí está aí, está instalada, está marcando as temperaturas que realmente acontecem em Palmas. E onde ela está localizada? Bom, a estação está localizada no meu pomar de maçã ali no horizonte, próximo da PRC 280, dá uns 45 quilômetros aqui do município. E ela está estrategicamente colocada numa região de baixada, onde realmente a gente consegue medir o frio que está acontecendo aqui no município. E como que esse equipamento vai ajudar o município a entender as condições climáticas? Bom, para nós a fruticultura, primeiro que vai divulgar novamente, que as Palmas é a cidade mais fria do estado do Paraná e uma das mais frias aí do Brasil, né? Então isso é capital do frio e nós não podemos perder esse título, porque nós somos realmente a capital do frio do estado do Paraná. E também para a produção de maçã, né? Porque os produtores de maçã precisam muito de frio, entender o frio para fazer uma quebra de dormência, para fazer um tratamento nos pomares. Então isso vai ajudar muito a produção de maçã também, o acompanhamento do frio e do inverno. E esses dados, eles são dados em tempos reais? Como que funciona? Em tempos reais. A estação a cada um minuto, ela informa as temperaturas e a velocidade do vento, enfim. A todo minuto ela está atualizando. E claro que fica gravado, né? Então, na estaçãozinha fica gravado. E aí dá para quem quiser ver que hora que foi o frio mais forte, que hora que foi a temperatura mais alta, enfim, dá para observar tudo isso. Com essa nova estação também é possível prever mudanças climáticas com antecedência? É, na verdade, para nós aqui fazemos uma previsão, não. Mas para quem trabalha, que faz os modelos para depois ser feita a previsão, sim. Teve um ano, por exemplo, há uns 15 anos atrás, que uma pessoa me procurou lá de São Paulo, porque precisava acompanhar uma estação meteorológica oficial aqui no município de Palmas para fazer a previsão para o estado de São Paulo. Porque as frentes frias entram aqui e vão para lá, por exemplo, aí ele consegue prever chuvas, enfim, e fazer realmente uma previsão do tempo para o estado de São Paulo. Há algum equipamento, assim, alguma modernidade que possa auxiliar ainda mais nessa nova estação? Não, a estação ela é bem moderna, né? Tanto é que ela passa cada minuto em tempo real aí as temperaturas que nós medimos ali, as chuvas também quando ocorrem, né? Mas ela é automática, faz todo o trabalho mesmo de uma estação, viu? E nós vamos instalar mais uma, então, aqui no município de Palmas. Essa estação já está vindo, né? Deve chegar essa semana. Que nós vamos colocar, então, aqui no município de Palmas. E aí a gente vai ter a diferença das temperaturas do horizonte com a temperatura aqui no município. Outra coisa que nós estamos já gestionando para fazer é colocar uma câmera em tempo real, né? Para mostrar. Então, se a mídia quiser acessar a câmera, acessar a estação, nós temos os links, né? Até passamos aqui para o pessoal aí, aquele dia que teve o encontro dos repórteres aí, para todo mundo poder acessar. E aí vamos passar também o link da câmera para o pessoal acessar em tempo real, e vai ver como é que está a situação lá no local da estação. Então, por exemplo, uma rede de TV, ela pode, além de mostrar a temperatura que a estação está marcando, mas também mostrar naquele momento como que está o local lá. Uma geada forte, ou de repente uma neve, alguma coisa, eles conseguem capturar dessa câmera para poder estar mostrando aí no estado do Paraná o que está acontecendo aqui em Palmas.